Furacão causa danos catastróficos no Maraca. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Menino, que furacão danado foi aquele no jogo? O Maraca ficou todo revirado. Vai ter que interditar pra reformar todinho. Quente que só a gota foi a temperatura do jogo logo no início, com esse pênalti de Felipe Luiz em Kaiser. Ainda existe Kaiser? Não sei, João. Eu não bebo, só fumo. Ei, galego de água doce, que lezeira que tu fez. Nicão foi pra bola e não perdoa. Ela inicia de lapeia. Rapaz, se Diego Alves tivesse um caroço de muriçoca no dedo médio da mão esquerda, ele tinha pego. Aí dentro, Chicó. Pênalti pra um lado, pênalti pro outro. Juizão disse que teve empurrão. Esse bicho tá doido, tá vendo coisa demais. Mas o Vá cancelou. Batati Patamar quase faz de voleio. Mas quando a fase é ruim, não tem jeito. Contra-ataque do furacão, Kaiser manda panicão, que ajeitou de sola e pipocou. Em cima de Diego Alves, mãos de manteiga. Ei, Laiá. Ele foi tão firme que nem prego em areia. Bicho Maria, João. Segura o homem. Pega. Pega. Mas foi uma jogada retada. Mas Santos, como um bode... Esse goleiro tava frechado demais, homem. O urubu continuava perdendo o gol em banda de lata. Aí o infiteto que tinha acabado de entrar, deu essa entrada no menino que quase arranca o joelho. Ele tinha dado só o amarelo, mas o Vá chamou o juiz. Ó pra ir, Chico. Ei, ô, Cijão. Tinha que ser expulso mesmo. E como diz aquele caba-mago, fake sua gota, chamado Cremozinho. Dime que não faz, leva pé. Dime que não faz, leva pé. Pedro Rocha se desembestou e mandou pra Zé Ivaldo aumentar a chibatada 3 a 0. É, parece que virou moda mesmo o urubu levar cipuada. Quero só ver o que Renatão vai dizer desse vexame. Renato, você falou que era fácil trabalhar com um time de 200 milhões e tal, e que era obrigação ganhar tudo. Mas você já tem um cheirinho garantido para esse ano. O que foi que houve? É, quando você começa a apanhar, o time todo fica desgastado. O Gabriel veio de uma noite de pôquer. O Michael passou o dia procurando as pernas que saíram sozinhas na rua. E o Patamaque veio de um show com seu amigo Patati. Deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal do Telegram para você baixar todos os vídeos e compartilhar com a galera. Link na descrição.